Vilde Imóveis há 20 anos aí no mercado, sempre pensando em aprimorar e melhorar o seu quadro aqui para melhor atender o cliente, né Vilde? Estamos recebendo uma nova integrante na equipe. Exatamente, a Vilde Imóveis comemorando seus 20 anos, hoje anuncia uma nova corretora, que além do Danube e da Adriana, que já são nossos corretores, agora nós apresentamos também a Kellen Gomes, que tem uma larga experiência no mercado imobiliário, conhece o ramo e está integrando a nossa equipe. Como é que é, Kellen, chegar aí para fazer esse trabalho junto com esses dois? Experientíssimos também. Muito bom. Então, a partir de agora, contem comigo aqui na Vilde Imóveis e é uma satisfação fazer parte dessa equipe. Maravilha, gente. Uma equipe, então, toda a disposição do cliente da Vilde. E a partir de agora, a gente vai mostrar mais um imóvel para vocês. Já estou aqui, então, com o Vilde e com a Kellen. A localização é excelente, né? Sim. Esse é um excelente imóvel para localização. No caso, ele fica uma quadra das sete, Flores da Cunha, um, três, cinco. Melhor ponto possível. Então, tanto para residencial como para comercial. Comercial, então, nem se fala. Melhor ainda. Tudo que vocês possam imaginar, de espaço, essa casa tem, né? Exatamente. Como é um imóvel para fins residenciais e comerciais, nós podemos analisar ela como residência. Tem cinco suítes. Mais outras dependências. Sala, cozinha e banheiro. Garagem para dois carros. Se nós analisarmos ela como um imóvel comercial, nós vamos analisar que ela tem cinco salas com banheiro e demais rola de entrada. São todas independentes, né? Exatamente. São salas independentes que o cliente que for utilizar para fins comerciais poderá fazer salas profissionais liberais, né? É outra utilidade que o cliente precisar. Bom, a gente vai deixar o preço, dessa vez, sob consulta na Vild, né? É um imóvel diferenciado, um imóvel que realmente nós gostaríamos que o cliente comparecesse à imobiliária, onde ele vai receber todas as informações, poderá ver o imóvel e também receberá informação quanto aos valores. Bom, então, aí 20 anos no mercado, né, Vild? Locação, venda e tudo mais que o cliente precisar. Exatamente, Sema, nós hoje já estamos mostrando uma das nossas novidades dos 20 anos, que é justamente mais uma corretora, né, para atender bem a nossos clientes. Fora outras surpresas que estão vindo, como a roupagem nova, que nos próximos dias vão sendo mostradas nesse espaço. Então, fiquem ligados aí, a Vild de Imóveis com muitas novidades ainda. E agora, além dessa casa para locação que a gente acabou de mostrar, alguns imóveis aí também para venda. Jardim do Castelo, Rua Comendador Lili Lucas, valor 390 mil. Três dormitórios, uma suíte com closet, banheiro, sala, dois ambientes com lareira, cozinha americana, garagem com churrasqueira e pátio amplo. Rua 21 de Abril, bairro São João, valor 325 mil. Sala de visita, sala de estar com lareira, sala de jantar, cozinha, banheiro, garagem para mais de um carro, suíte com closet e hidro, banheiro, três dormitórios, sacada, ótima área de lazer, churrasqueira, banheiro, balcão com pia, piscina, pátio todo murado e duas peças anexas. Apartamento no condomínio Vilage, bairro Estrela Dalva, valor 130 mil. Sala, cozinha, área de serviço, três dormitórios, banheiro e box individual para carro. Ótima posição solar, financiável. Avenida Tupi Silveira, centro, valor 100 mil. Sala, dois dormitórios, cozinha, banheiro, apartamento de fundos, financiável. Rua Associação Rio Grandense de Imprensa, bairro Mascarenhas de Moraes, valor 215 mil. Três dormitórios, sala com lareira, cozinha, banheiro, escritório, garagem para três carros, área coberta com churrasqueira, terreno de 11 por 20. Rua Padre Aquino Rocha, bairro Floresta, valor 140 mil. Boa Casa, com dois anos de construção, sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios, garagem e área de lazer aos fundos, entrada lateral para carro, grade na frente, toda murada, financia. Avenida 7 de Setembro, centro, valor 500 mil. Terraço, hall de entrada, escritório, salas, circulação, cozinha ampla, lavanderia, três banheiros, três dormitórios, garagem para três carros e pátio todo murado. Bairro Alcides Almeida, valor 160 mil. Casa nova, financiável, ótimo acabamento, sala com lareira, dois dormitórios, cozinha, banheiro, toda em pré-laje, garagem, entrada para carro no pátio, pátio todo murado, área com piso em cerâmica com churrasqueira, vale a pena ver. Financiável. Avenida General Osório, centro, 1 milhão e 50 mil. Sala com três ambientes com lareira, mais uma sala no andar superior com dois ambientes, dois dormitórios e mais uma suíte com closet e hidromassagem, cozinha, lavabo, banheiro social, espaço gourmet, churrasqueira, pátio com piscina com total privacidade, tudo isso em um terreno de 10 por 30 e em excelente localização. Rua Comendadora Zambuja, bairro Estrela Dalva, 420 mil. Excelente casa, ótimo acabamento, rua calçada, fácil acesso ao centro, duas salas com uma lareira, três banheiros, dois dormitórios, podendo de uma sala usar como mais um dormitório com total privacidade, garagem para dois carros, com churrasqueira, terreno 13 por 33. A Vilde Móveis é também correspondente caixa, o que significa dizer que tudo o que você faz indo na caixa, pode fazer na Vilde com muito menos filas. Você pode abrir conta, fazer saques, depósitos, obter extratos, pagar boletos, fazer transferência eletrônica de valores, contratar crédito consignado, crédito imobiliário, entre outras coisas. Vilde Móveis, correspondente Caixa Econômica Federal. A Vilde Móveis possui compradores para Casa financiável com no mínimo dois dormitórios e garagem na Zona Leste até 160 mil. Apartamento central financiável com três dormitórios, garagem que seja financiável, valor até 400 mil. Terrenos financiáveis na Zona Norte, valor até 45 mil. Chácara com infraestrutura de aproximadamente 70 hectares. Apartamento central financiável até 400 mil, com três dormitórios e garagem. Casa financiável até 80 mil em qualquer zona. Casa financiável com dois dormitórios e garagem, nas proximidades do bairro Getúlio Vargas, até 140 mil. Casa financiável com dois dormitórios e garagem.